O piuiense Humberto Melo foi reconduzido ao cargo de diretor do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Avançado de Piuí, para mais quatro anos. A posse ocorreu no dia 1º de novembro, com a presença de alunos, professores, familiares e amigos, além do reitor do IFMG de Minas Gerais, Rafael Bastos, também do deputado federal Emidinho Madeira e de vereadores. Humberto Melo disse que continuará se dedicando para ofertar ensino técnico e de graduação de excelência. Nossa proposta é continuar com uma visão ousada de gestão, sempre buscando a otimização dos recursos públicos sendo usados aqui no campus e buscar melhorar ainda mais os nossos indicadores de eficiência acadêmica, além de melhorar a excelência do nosso ensino, da nossa pesquisa, da nossa extensão, do curso de pós-eduação, da inovação, de todas essas áreas que nós estamos atuando enquanto IFMG Piuí. Antes do ato de posse, o IFMG de Piuí inaugurou o Prédio 2, um laboratório para o conhecimento prático dos alunos do curso técnico de edificações e de engenharia. A obra contou com recursos indicados pelo deputado federal Emidinho Madeira. Quando Humberto me procurou para fazer uma parceria e pedindo recursos para esse laboratório, nós discutimos isso lá em Nova Resende, indicamos recursos, que bom hoje estar aqui inaugurando e entregando para Piuí e para toda a região. E nós já indicamos um novo recurso para a construção da quadra aqui, e já vai ter o terceiro recurso que nós vamos indicar também, porque dá gosto de trabalhar com o Humberto, de indicar um recurso aqui para o campus, onde faz a coisa acontecer em tempo recorde. Uma obra muito grande e até com pouco recurso. Parabéns, Humberto. Obrigado pela parceria. Humberto Melo explica que o laboratório contribuirá para que o aluno conclua o curso sabendo técnicas e práticas do setor de engenharia civil. O prédio 2 é um prédio que tem todos os laboratórios necessários para o curso de engenharia civil e para o curso técnico em edificações integradas ao ensino médio. Então, lá dentro nós temos o laboratório de geotecnia, nós temos lá o laboratório de materiais e práticas da construção, temos o laboratório de instalações elétricas e o de instalações hidráulicas, que são laboratórios utilizados para que o estudante possa verificar na prática o que ele está estudando na teoria. E isso é extremamente importante para que o estudante que sai daqui do IFMG, ele saia com um altíssimo nível de compreensão dos fenômenos que acontecem na engenharia civil. Isso é que contempla o prédio 2. E a obra em si que foi inaugurada vai muito além disso. A população que passar aqui na Severo Veloso vai perceber que nós alargamos o passeio, concretamos o passeio que até então era de terra e acabava forçando a população a andar na Severo Veloso e agora não, agora ela tem uma calçada ali digna para poder andar na via pública e toda uma melhoria da questão de acessibilidade interna do campus que visa a inclusão de pessoas com deficiência. O novo reitor do IFMG de Minas Gerais, Rafael Bastos, foi eleito em junho deste ano. Em seu discurso, ele enalteceu as qualidades de gestão do piunhense Humberto Melo. Questionado sobre a mudança do IFMG de Piuí de campus avançado para campus, o que aumentará a oferta de cursos e de servidores, o reitor disse que trabalha para isso se tornar realidade, mas ressaltou que essa mudança depende também de vontade política. O Instituto Federal de Minas Gerais tem seis campos avançados e um desses campos é o campus Piuí. Então a gente tem batalhado junto à Secretaria, a CETEC, que é a Secretaria do Ensino Técnico e Tecnológico, para a gente estar ampliando esse valor que é dobrar o tamanho do campus, a tipologia. Então o desafio que nós temos é atender os critérios técnicos, que ainda nós não sabemos, e também a questão política e a vontade também dessa necessidade que nós temos aqui no campus de Piuí. Então ele tem total apoio, eu conversei muito com o professor Humberto, temos um grande desafio, contamos com o apoio das lideranças políticas também, que já tem nos mobilizado. Hoje eu reforcei isso aqui no meu discurso aqui no campus. Então realmente nós esperamos em breve estar vindo aqui para dar uma notícia boa. Mas nós temos ainda uma batalha pela frente, mas não vai faltar empenho, dedicação, para que a gente possa estar avançando em relação ao status do campus Piuí.